Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Compicel e hoje eu vou te responder uma pergunta que muita gente me faz Qual o melhor produto para vender na loja de manutenção de celular? Sempre que um aluno me pergunta, Ed, como que eu começo? Eu começo fazendo o que? Eu digo, cara, começa vendendo carregador e película Capinha no primeiro momento não, mas começa pelo menos vendendo carregador e película Que essas duas coisas, elas saem muito e elas não tem prazo de validade Capinha, meu amigo, tá ali, ó, capinha tem prazo de validade sim E nesse vídeo eu vou te dizer qual o melhor carregador para tu vender aí na tua loja Ou se tu não tem loja ainda, qual o melhor carregador para tu começar a trabalhar com ele Vou já te mostrar os carregadores, mas antes já sabe o que tem que fazer Deixa o like se não for inscrito no canal ainda, se inscreva e vamos começar mais um vídeo da série Do Zero ao Sucesso Vem comigo! Olha a quantidade de carregadores diferentes que eu tenho aqui na minha loja Olha a quantidade de modelos Isso aqui, pessoal, tudo é carregador, a gente tem carregador ali nas outras bancadas A gente tem muito carregador aqui na loja Mas eu vou te dizer qual o melhor carregador para tu vender aí na tua loja O melhor carregador é aquele que o cliente procura Mas nem por isso você vai se apressando a dizer Ah, Ed, então eu vou comprar o carregador da Samsung Eu vou comprar um carregador Motorola Eu vou comprar um carregador Xiaomi Calma aí que a gente vai entender nesse vídeo aqui Essa questão de carregadores Vamos botar os carregadores assim E eu vou te falar um pouco sobre cada um desses carregadores que eu tenho aqui Vou começar pelo carregador mais barato É esse carregador aqui, a gente vende ele de, se eu não me engano, é 15 reais Esse carregador é 12 reais Ed, mas esse carregador não presta Realmente, esse carregador aqui, se você for carregar um celular moderno com ele, não presta Só que esse carregador é um carregador V8 para carregar aqueles celulares lanterninhas Eu tenho que ter esse carregador aqui na minha loja Porque a minha loja é uma loja popular A gente está na frente do mercado central Tem muita gente que vem das cidades menores Então eu tenho bastante carregador desse aqui E tem relativa saída Hoje em dia no interior o povo já não está mais tanto com ele Aí nós viemos para esse carregador aqui Esse carregador eu vendo ele a 25 reais Esse aqui é aquele carregador, meu amigo Que se faltar na loja o povo fica doido Tô ficando doido Tô doido Porque é o carregador mais barato que eu tenho Eu tenho como deixar ele até 22 reais Ele tem duas entradas na parte de cima aqui para fazer a carga Tudo isso aqui e mais ainda para você utilizar É o mais barato que eu tenho entre os carregadores Esses outros carregadores aqui são carregadores Innova É uma marca que eu gosto muito de trabalhar Eu sei que muita gente vai dizer que Innova não presta Porque já tentaram trabalhar com Innova e não deu certo Deus me livre Mas isso aí não quer dizer que Innova não presta É que a sua experiência com Innova não deu certo Agora eu entendi A média de preço desses carregadores aqui na minha loja é 35 reais Essas marcas pessoal são marcas originais Eu vou tirar esses outros do lugar aqui porque a gente vai já falar deles um pouco Essas marcas são marcas originais de nome Você provavelmente vai estar sentindo falta aqui De um carregador Samsung Um carregador Motorola Que não tem nesse meio aqui Esses carregadores são os carregadores que a gente mais vende aqui na loja Porém nós também temos esses carregadores assim Que são os carregadores mais caros Esse carregador aqui a gente vende ele a partir de 50 reais 45, 50 reais basic Original basic esse carregador Esse outro carregador aqui é muito bom Esse é da Gamaston aqui Ele é fonte separada Fonte separada E é um carregador muito, muito bom É uma fonte muito boa A gente vende ele aqui na loja a 50 reais Esse carregador aqui Então qual a diferença desses carregadores Para os outros carregadores que a gente viu Até o início desse vídeo Que esse aqui tem muito mais qualidade Esse carregador aqui Enquanto os do início do vídeo São carregadores simples Esses aqui são todos carregadores baratos Mas são carregadores simples Então se você quer qualidade Quer carregar com qualidade o seu celular Você vai ter que comprar um carregador Carregador de qualidade E um carregador de qualidade eu já garanto a vocês Vocês não conseguem por menos de 50 reais O grande problema é que o povo não quer pagar 50 reais no carregador Quer pagar 20, 15, 25 E aí só vai ter carregador ruim Esses carregadores para mim aqui são os melhores que tem na loja Aí nós vamos para esses outros dois carregadores aqui Carregador Xiaomi Esse carregador, os dois são turbo Esses aqui ó Carregador Xiaomi É original? Não Mas é uma qualidade muito boa Muito boa mesmo Essa fonte aqui ela é excelente Essa fonte da Xiaomi que a gente vende Mas não é original Original é o que vem no aparelho Esses carregadores aqui Se você quiser original tem que comprar um Xiaomi Para poder pegar o original Apesar que eles não estão vindo sem carregador E o nosso último carregador que a gente tem aqui também Carregador excelente Esse carregador Motorola A mesma coisa Não é um carregador original Mas é um carregador de excelente qualidade Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí A decidir qual carregador vocês estão precisando E principalmente qual carregador vai suprir com a necessidade de vocês Vocês lembram de dizer qual foi o melhor carregador aqui? Que eu não ia não Pois é louco Eu esqueci de dizer qual era o melhor carregador Mas é o carregador que você consegue vender para o seu cliente Só que eu tenho uma dica muito importante para ti Não deixe de ter um carregador de qualidade Vai lá no teu fornecedor Procura um carregador que a marca é boa Independente do preço Eu sei que geralmente tu paga 10 reais, 12 reais, 15 reais em um carregador Mas tem carregadores que nos nossos fornecedores O carregador custa 25, 30 reais Esse carregador tu tem que ter na tua loja E eu sei que tu vai me dizer o seguinte Ed, o cliente não vai me pagar não Ele é miserável Ele quer o carregador mais barato Eu sei disso Eu sei que o cliente sempre vai querer o carregador mais barato Só que tu tem que mostrar para o cliente Que tu tem uma opção de um carregador bom para ele Então, tu viu que eu vendo carregador de 12 até 60 reais Por quê? Porque o cliente que vem comprar o carregador E ele quer o preço Eu explico para ele a qualidade Eu explico que o carregador Quanto maior for a amperagem Mais rápido vai carregar A durabilidade vai ser maior E eu não vendo esses carregadores vagabundos aqui Da Samsung Isso é a pior coisa para tu vender na tua loja Porque mesmo o cliente sabendo que está comprando uma coisa falsa A merda desse carregador vai explodir na casa do cliente Depois ele vai te colocar no pau Porque o carregador é ruim demais Então, venda marcas originais E quando você comprar, encontrar um carregador como eu achei da Xiaomi e da Motorola de qualidade Diga para o cliente, ó, essas fontes não são originais Mas a qualidade delas são muito boas Essa da BASIC e essa da H-Maston são fontes excelentes Eu pago, se eu não me engano, R$18 ou R$19 em cada fonte dessa Enquanto as outras fontes eu pago R$10, R$11, R$12 Ou seja, eu tenho fontes mais caras para oferecer qualidade melhor para o meu cliente Vai chegar um cliente aqui querendo um carregador tipo C Aí ele vai levar um carregador de R$25 Vai voltar reclamando que demora a carregar e que esquenta para carregar Porque realmente vai demorar e vai esquentar O carregador é ruim Só que tu diz para ele, olha, eu tenho um carregador muito bom aqui Mas ele é R$50, é R$60 E explica a qualidade E não mente para o teu cliente, não vende uma coisa que não é original Dizendo que é original não Porque aí tu vai estar sendo sacana com o cliente Entenderam qual é o melhor carregador? É aquele que teu cliente compra E qual é o carregador que teu cliente compra? É o carregador barato, com qualidade No caso, eu escolhi para vender aqui os carregadores da Innova Não tenho problema com os carregadores da Innova Dou garantia de 3 meses Converso com o cliente Que geralmente a minha garantia não cobre o cabo Mas a cabeça de carga são 3 meses de garantia Independente de qual carregador estou vendendo Quando o cliente chega aqui que o cabo não está funcionando O cabo quebrou por dentro Mas vamos testar o carregador Coloco na tomada, pego o cabinho e clico E o carregador está funcionando Aí não dou garantia Porque o carregador continua funcionando Eu sei que se ele for atrás no Procon Vai exigir garantia do cabo Mas não Eu sou bem sincero com o cliente Dou 3 meses de garantia nos carregadores de Innova H, Maston Em qualquer carregador que eu venda aqui na loja Então, pega essa visão O melhor carregador é aquele que tu consegue vender Mas sempre tenha um carregador com uma qualidade excelente Com uma qualidade cara Para tu mostrar para o teu cliente a diferença Se tu tem só o barato Quando o cliente volta reclamando Tu não vai conseguir dizer assim Não, mas eu tinha o melhor aqui Mas a senhora quis o mais barato Ou o senhor quis o mais barato É simples Não é muito difícil não Pegou a visão? Valeu louva Tinha esquecido de gravar o final desse vídeo Porque a final quando eu estava gravando Era lá na loja Fica ligado nos próximos vídeos da série Deixa o like Se você ainda não é inscrito Se inscreva Compartilhe os vídeos Aí no seu WhatsApp YouTube X Vídeo E aqui desse outro lado Nós temos mais vídeos da nossa série Do Zero ao Sucesso Valeu!